Angola acolheu hoje a 12ª Conferência de Ministros da Juventude e Desporto, da CPLP. O evento reuniu representantes de todos os países da comunidade dos países de língua oficial portuguesa e apontou a necessidade da criação de emprego para os jovens, através de uma cooperação mais reforçada, a fim de garantir um desenvolvimento sustentável digno aos mais necessitados. Os nossos governos devem adequar permanentemente as políticas públicas face às exigências e expectativas dos jovens para que possamos transformar este potencial num verdadeiro fator de desenvolvimento. Angola mostrou-se aberta a receber propostas para investimentos, no sentido de melhorar o atual quadro de desemprego juvenil. Foram ainda discutidos os problemas que existem dentro da comunidade, bem como outros projetos já em carteira. A criação de um Parlamento Juvenil da CPLP foi uma das propostas debatidas. O objetivo é fazer com que todos os países possam de facto ter este Parlamento para que os assuntos inerentes a esta faixa etária possam ser discutidos entre eles. A semelhança da Bienal que está a acontecer em Angola este ano já está aprovada a próxima para 2020, em Cabo Verde. O ministro do Desporto daquele país destacou como foco essencial a questão da mobilidade dentro da comunidade, como forma de afirmação. É preciso ir muito mais além para permitir que os nossos desportistas, os nossos homens e mulheres da cultura, da criação, possam circular. A nona Bienal em Luanda prevê mais de 200 expositores e 27 estantes e é vista como um grande momento de aproximação dos jovens da comunidade.